Alô galera! Você hein! Você que sentiu falta de mim! Mas hoje estou aqui! Cheguei lá do Nordeste! Cidade e lugar de Cava da Peste! Ei, saudade do Agreste! De Passira Sogadinho, eu fui bem devagarinho! 25 quilômetros eu fiz! Hoje estou de volta! E muito mais feliz! São Paulo, terra da garoa! E terra de gente boa! Mas saudade de Maragogi! Mesmo hoje estando aqui! Ei, vontade de estar lá! Mas como eu não posso voltar! Sábado tenho que trabalhar! Opa galera! Ele voltou! 5 quilômetros pra conta! Abraço! Vamos lá! Obrigado.